E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre handicap asiático, se é ou não a melhor opção de aposta que você tem para fazer seus investimentos esportivos, beleza? Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar cada detalhe sobre ele, até porque eu sou especialista em handicap asiático. Então já vai deixando o like no vídeo, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa as notificações porque sempre que postar vídeo aqui você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Me segue no Insta e no Telegram também, lá eu compartilho muitas dicas gratuitas para vocês. O handicap asiático é uma opção de aposta muito popular no mundo, talvez não para os iniciantes, porque o iniciante ainda demora um pouquinho a entender sobre cada linha de handicap, sobre o momento certo de usar cada linha, sobre o resultado que precisa acontecer para que você ganhe aquela aposta. São muitas variáveis que o iniciante acaba tendo dúvidas, mas é só olhar a tabelinha de handicap ali, eu tenho uma tabelinha de handicap também, vou deixar lá no meu Telegram gratuito, entra aí na descrição, tem um link, lá você pega essa tabela de handicap ou no meu Instagram também que você pode pegar. O handicap asiático, ele oferece uma maneira de equilibrar as odds entre as equipes de forças diferentes. Então, ao invés de você apostar no favorito que paga 1,10, que é muito baixo o retorno e querendo ou não você ainda tem um risco, você pega a linha de handicap, por exemplo, no menos 1,5, no menos 2, fazendo com que a equipe precise ganhar de 3 gols de diferença para que você ganhe a aposta. Mas com isso, por mais que ele tenha que vencer por uma quantidade de gols de diferença, mas você pega uma odd melhor, geralmente vai em torno de 1,80, 1,90, 2, então o handicap serve para isso, para equilibrar confrontos ali, equilibrar odds em confronto de níveis diferentes. Então você tem várias linhas de handicap e eu vou estar explicando sobre elas nesse vídeo. Uma coisa que eu acho muito interessante também no handicap asiático, no handicap asiático não tem empate, ou você ganha ou você perde. Você tem um empate que devolve, né, se for um handicap zero, por exemplo. Um handicap zero, você ganha ou a aposta é devolvida ou a aposta é perdida. Então você tem a chance de ter a aposta devolvida ali nesse evento que você aposta. Mas é diferente, por exemplo, do mercado de 1x2, você aposta no time da casa. Então existe a chance do time da casa vencer, o jogo empatar ou o time visitante vencer. Então são três eventos diferentes que podem acontecer, inclusive um dá retorno e os outros dois dão red. Já no empate anula ou no handicap zero, se o time que você apostou ele vencer, você ganha a aposta. Se der empate, a aposta é devolvida. E se o time, o outro lado que você apostou, né, vencer, aí você perde. Então tem esse devolvido aí que acaba auxiliando no seu in-rate, na sua taxa de aceito, né. Porque a aposta devolvida é muito melhor do que uma aposta perdida. Então você tem ali uma margem para poder trabalhar. E a partir dessa margem, você tem odds mais atraentes. O handicap serve para equilibrar os confrontos. Então você tem odds melhores para se trabalhar. Se você quer apostar num time que está pagando 5, mas você tem medo desse time empatar, por exemplo. Então você fica protegido numa dupla chance para essa equipe. E você vai ter uma odd mais baixa, mas você vai ter a segurança numa dupla chance, né, num handicap mais 0.5. De que? De você acabar ganhando se a equipe vencer, se a equipe empatar, você também vence. Agora você só perde se a outra equipe vencer a partida. Então o handicap, ele serve para isso. Ele é muito flexível também, né. Você pode trabalhar em várias linhas. Então você pode fazer até várias apostas. Do tipo, ah, vou pegar um empate anula, um handicap zero. Vou pegar a vitória da equipe. Vou pegar ao menos um e meio, que é para a equipe vencer por dois gols de diferença. Então você tem várias linhas de handicap para você poder trabalhar no mesmo confronto ou em confrontos diferentes. Então hoje mesmo está jogando o Real Madrid contra o Alaves. Eu acredito que o Real Madrid é favorito, mas está pagando muito pouco. Um e dez. O Alaves, handicap positivo, mais dois, no meu ponto de vista é interessante. Por quê? Porque eu vejo o Real Madrid vencendo, mas não vejo uma goleada de três gols de diferença. Porque o Real Madrid pode poupar um jogador ou outro por conta da Liga dos Campeões. Então é esse ponto que você observa. É justamente isso, né. O handicap asiático, ele é bem versátil. E agora você tem que saber diferenciar o handicap asiático do handicap europeu. Porque o europeu não devolve. Então a casa de apostas tem que sempre oferecer com a nomenclatura. Handicap asiático. Ou HA. Ou AH. Também é a mesma coisa. Que é o Asia em handicap em inglês. A sigla, né. Então você tem que saber disso. Essas diferenças. Tem que conhecer a tabelinha. Para poder usar o handicap asiático. Mas sem dúvidas, para mim, é o melhor mercado que existe nas apostas esportivas. E não é à toa que é o mercado profissional de apostas. Que os maiores apostadores do mundo, profissionais, acabam utilizando. Porque tem mais liquidez. E você consegue trabalhar dessa forma. Até para precificar é melhor também. Medir o quão favorito é uma equipe em relação a outra. Olha só que irado, né. Então isso você consegue através de um handicap asiático. Beleza? Então espero que você tenha ajudado nesse vídeo. Se gostou, deixa o like. Compartilha com seus amigos apostadores. Me segue nas redes sociais. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários também. Que já vai ser um conteúdo para um próximo vídeo. A sua dúvida pode ajudar a responder a dúvida de outras pessoas também. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.